e você não coloca o seu scooter para rodar na estrada faz aquela revisão daquele grau no scooter e bora rodar acompanha comigo esse trajeto de hoje é o trajeto de ida a interlagos nesse nesse passeio eu fui para curtir a corrida da stock car e lógico que não é isso nosso título assim é duas vezes para interlagos a segunda vez eu fui para gravação dos vídeos que estão disponíveis aqui no canal que estão disponíveis aqui na descrição inclusive a respeito do festival que rolou lá interlagos são paulo para quem acompanha o canal nem preciso falar mais nada mas se você está chegando agora sim o naldo aqui roda com o scooter 2008 em viagens inclusive eu convido você para estar acessando os links das viagens aqui embaixo aonde eu faço os meus passeios com meu scooter 2008 sim quem faz as minhas manutenções é o naldo mesmo eu faço todas as manutenções que precisar seja o motor seja CVT seja parte elétrica e outras outros detalhes aí tudo que você pode acompanhar aqui no canal quero já aproveitar aqui esse segundinho do vídeo para agradecer todos os membros todos os inscritos e é claro principalmente aos membros aí dando aquela força para ter um conteúdo extra para ter aí os mais conteúdos de chicote chegando aqui no canal com vídeos passo a passo inclusive com a diagrama elétrico mas sobre isso no próximo vídeo só quero mesmo agradecer a todos bom acompanha comigo aí os trechos eu vou fazendo uma narrativa aí vocês acompanham aí o áudio original do motor porém sem o áudio da minha voz aqui dentro do capacete mas percebem nesse trecho é pela raposo tavares aqui do meu destino vocês acompanham na tela agora daqui de salto de pirapora a interlagos é na faixa de 140 quilômetros dependendo da rotatória dependendo do trajeto que fizer tá tem vários meios aqui pega a sp2004 cai para raposo tavares e partiu são rock e alumínio cotia depois vem aí que vocês vão acompanhar nas imagens também a granja viana aí tendo acesso lá na marginal pinheiros tudo isso vocês vão acompanhar em trechos de vídeos aqui e aí e aí acima dos 35 quilômetros com litro deu para curtir de boa vocês vão acompanhar aí como agora no áudio do motor original porém sem o áudio do microfone eu deixei o microfone cair o capacete que eu faço gestos porque eu estava falando trazendo esse contigo ao vivo ali rodando então é muito bacana esse registro vai ter também a marginal pinheiros mas não dá uma raposa tavares isso ali é uma raposa tavares tem curvas ótimas para curtir são três pistas duas pistas e um trecho e alguns trechos com uma pista só né de sentido vai e volta né então seria uma ida e uma volta ae 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 é ae 80, 90, sabe? De boa, tranquilo mesmo e ainda mesmo assim teve mais motos que a gente acaba encontrando no trajeto bem mais tranquilo que eu. Esse é o meu ritmo de viagem, esse é o meu ritmo de passeio, não tenho pressa nenhuma de chegar ao destino e muito menos de voltar, sabe? Eu gosto de curtir cada, eu costumo dizer, curtir cada metro da viagem, né? E estamos aqui falando de rodagem de scooter, né? Você que roda bastante aí com seus scooter, ou se você não roda, eu convido você a colocar seu scooter para rodar, para viajar. Uma viagem dessa daí foi 270 km, 265 km, ida e volta. O tanque até daria para arriscar essa autonomia, tá? Mas eu não abuso, eu faço antes, chegando, desbarrando na reserva, eu já faço o enchimento, o abastecimento do tanque. Tchau! 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 Então tá aí o meu Scooter 2008, rodando nas ruas de São Paulo, ali em Interlagos, Avenida Interlagos, eu trabalhei bem pertinho daí. Eu trabalhei bem encostado ao autódromo, já faz alguns anos atrás. tava uma loucura desse trecho pra frente, veja que tem uma Maxine ali na nossa frente, uma Maxine branca e passa legal nos corredores, falando de scooter mais forte, olha aí, passa gostoso nos corredores, um pouco sofrido porque a Avenida Interlagos tem a hora que funila, não cabe três carros ali, o ônibus do outro lado ali, dois carros, um ônibus, a fila de ônibus, então tem lugares ali que se aperta bastante pra moto, mas veja que a Maxine 400 vai a nossa frente, e eu já tava procurando o estacionamento ali, porque aquele trecho estava uma loucura, preços altíssimos, outros, tinha gente cobrando pra estacionamento em praça pública, coisa que eu não concordo, daí eu até ia pagar 50 reais no estacionamento pra moto na praça pública, mas aí eu deixei e parei no estacionamento particular que eu acho mais seguro, embora eu pago seguro no meu scooter 2008, já falei num vídeo que eu deixo também aqui na descrição, próximos vídeos em sequência também estarei em mais cidades, em mais cidades aí, fazendo gravação, mais passeios, coisa que eu amo demais, scooter na estrada, scooter é vida! Música 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 Música